E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mods de GTA V Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um mod muito interessante pra vocês, principalmente porque isso aqui é uma portinha pro Samp O que é o Samp? Lembra do San Andreas Online? Então, é uma portinha pra isso, são como você viu aí no título Missões de Caminhoneiros Jovens, beleza, a gente chega aqui na portinha, certo? A gente tem que comprar essa propriedade Vamos lá, eu tenho que apertar 5 aqui pra controlar, certo? E a gente pode escolher aqui o caminhão que a gente quer Como a gente tá cagando dinheiro, eu vou pegar o Packer, que é o... Ah não, eu vou pegar todos, na hora Mas a gente vai pegar aqui o Packer, ele vai deixar ele como ativo e vamos ver os contratos A gente tem a missão do Ron, a entrega de tanque do Ron e o contrato do Clucking Bell, a gente vai fazer o do Ron dessa vez Eu posso apertar H pra Tati e H pra Detach e 2 pra sair, ok Então, pelo menos de tudo, a gente precisa pegar o caminhão, olha o nosso caminhão aqui, jovens Galera, eu instalei aquele negocinho, aquela telinha ali no canto, se algum de vocês souber tirar Eu vou ficar realmente bem feliz mesmo, tá? Eu não sei, mas enfim Bom, beleza, então agora a gente tem que dar aquela manobradinha no Caminhão Station, né? E colocar ali uma das cargas ali de volta aqui no caminhão Vamos lá, eu vou colocar essa carga aqui na esquerda, ela tá mais feia, então deve ser o contrato mais barato, né? Grudamos, ok? A gente já causou um pouquinho de dano no carregamento, galera Algumas missões são de tempo, algumas missões são realmente com a questão do dano aí, causar dano na carga ou não Eu já causei 5, no caso dessa aqui eu preciso realmente com bastante cuidado Cara, quem acompanhou a minha série de San Andreas Online viu o tanto de tempo que eu trabalhei como caminhoneiro E cá estamos nós de novo, ao melhor estilo Pedro e Bino Eu conheço todos os sotaques Muito louco, né galera? Bom, a gente vai então ir dirigindo agora Eu tô tentando não balançar muito porque eu já danifiquei a minha carga ali, como vocês estão podendo ver ali na esquerda O meu caminhão não está nada danificado E a gente vai fazer aí nossa primeira entrega deste mod de caminhoneiros Jovens, muito legal, né mano? Ó, a gente pode obviamente fazer... O que tá acontecendo? Eita cuzão! Ah tá, rolou um evento aleatório ali, né? Aquele assalto ao hotel ali, dá pra gente ajudar e tal Mas nós somos simplesmente caminhoneiros A gente não é nada além... Olha mano, esse jogo pra fazer um trequezinho assim... Mano, tem alguma coisa se mexendo muito lá dentro Sai da frente ciclista! Sai! Cara, eu sou um daqueles caminhoneiros loucos, né mano? Comigo não tem ideia... Ih carai, peraí, cadê o meu objetivo? Ih carai, peraí, eu preciso... Eu preciso fechar aqui e colocar o meu... O meu marcador ali, porque eu não sei onde é que eu tenho que ir, gente Eu tenho que entregar aonde isso aí... Eita cuzão! O bagulho tá aparecendo no mapa, velho Caralho, que merda, hein? Caralho, bom, vamos seguindo então ali o alvinho, tá ali no mapa, certo? Pra gente levar o caminhão, velho Caraca, galera, o que mais me empolga realmente é a abertura de portas, né? Na verdade, esse aqui foi um script bem simplesinhos, né? Um bem simples... É um script onde você coloca missões de... 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 Missões no jogo, né? Você pode colocar qualquer missão E no caso aqui, esse brother adicionou a missão de caminhoneiro Inclusive, o script, ele vem aberto pra que se criem novas missões, né? Então eu posso criar minhas próprias missões e tal Então é bem possível que daqui a pouco tempo teremos mais coisas Por enquanto, nesse modo, são um total de 5 missões E se tiver bastante joinha, bastante favorito aí Aí, gostei de comentário Eu posso até, quem sabe, trazer uma série de... de caminhoneiro no GTA V Olha que louco, pra quem curte os rolios de caminhão louco assim Vai ser irado, né, mano? O jogo é muito bonito, né, mano? Então, assim... Eu acho que foi uma coisa pouco explorada no GTA V A parada dos caminhões E, cara, mas a gente sabia, né? Que hora que chegasse os mods, isso aí... Todos esses problemas que a gente vê, né? Tipo, puta, tem um caminhão muito louco, mas não tem uso Mano, a gente sabia que quando chegasse o GTA V pra PC Ia rolar a solução, que seriam os mods Eita, cuzão Ó, não, não danifiquei a carga, beleza Tem alguma coisa balançando muito ali atrás Tem que tomar... Ai, ai, ai Ó, que filha da puta, mano Caminhão a milhão, o cara vira que nem um louco Eu tô tentando mais ou menos ver Parece que eu já tô meio perto do pico, né? Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui E a gente vai fazer essa entrega Quando eu peguei o caminhão, apareceu o que era 8 quilômetros, né? Eu não sei se é realmente isso Parece que é ali no meio do cassino mesmo, né, velho? Eu sou muito caminhoneiro, jovens Meu Deus, olha como eu sou piloto de caminhão Só tô indo um pouquinho na grama Tá chegando? Tá chegando não, gente Tá meio longe ainda Cacete Mano, quando chegar o MTA Walking Dead Isso aqui vai ser muito louco, hein, velho? Caraca, moleque Olha as portas se abrindo, senhores Cadê? A entrega é por ali, ó Caralho, o bagulho parece que me passou a impressão de que tava se movendo Opa Eita, pô Eu acho que bugou o mod Não tá dando dano Eu sentei o cacete ali Apesar que é a primeira missão, né? Acho que até o cara que fez a missão ali ia facilitar um pouco Ah, já era, mano Eu tô crendo fortemente que já era Que bugou a missão, ó Porque eu não tô tomando dano, né? Ia ser bem legal se tivesse tomando dano Eita, cuzão É, não tô tomando dano, não Foda-se Ah, não é foda-se, não! Ah, tomei dano sim ali, ó 8% Caralho, é porque o caminhão é poderosão, né, velho? Eu tenho que lembrar que é o caminhão mais caro lá do pica Por isso que eu não tô tomando dano Moi, hey, tio Se eu bati num negócio ali que não se mexeu, né? Que fudeu só com o meu caminhão, já fudeu Cara, esse pé só vem aqui é proibida pra caminhão, mano Mas eu não tô nem aí, velho Aqui é carga pesada, rapaz Ali, ó Estranhos de dois rolando aqui Vamos simplesmente ignorar Tem que dar a volta por fora aqui Cortei o carrinho, beleza Já fiz aquela ultrapassagem Cara, caminhoneiro GTA é assim, né, Lec? É só aqui no Eu conheço todos os sotaques Dessa terra Todas as paisagens Dá pra rolar até um movie maker daqui Um editor rockstar aqui Fazer o machinima do Pedro e do Bino, né? Bino É uma cilada? Vamos lá Simbora, galera Tô indo aqui a milhão, velho Porque não tem radar nesse jogo, né? Quando colocarem o modo de radar Aí o bagulho vai ficar louco também Que aí você não vai poder muito rápido Que aí não vai lucrar Bom, eu fui, como eu falei Muito caminhoneiro no Samp, né? E acho que a maioria das pessoas É realmente bastante tempo caminhoneiro aí No Samp No San Andreas Multiplayer E, cara, é uma atividade legal É uma atividade que distrai E a gente vai vendo coisas Muito bizarras pela estrada Todo caminhoneiro fala que Vê coisas muito diferentes Acontecendo pela estrada Então hoje A vez de ver coisas estranhas acontecendo aqui É toda nossa, né, jovens? Caralho Oh, agora vai ter um mod aqui De Optimus Prime, hein? Já pensou? Ser caminhoneiro com o Optimus Prime Fica a dica, modders Eu só vou soltando a corda aqui Pros modders, entendeu? Se inspirarem E revolucionarem esse jogo Eita, cuzão Caraca Vocês viram o que eu fiz com a carga, velho? O bagulho vai chegar lá, mano Se for entrega de patê Beleza, né, velho? Já estou surrando patê lá dentro Entrega de massa de pão Da hora, é surrado Agora se for de vidro Se for de abajur Uma carga de abajures Fudeu, né, campeão? Eita, cuzão Nem vi o cara ali, mano Só saia atropelando, só Eita Eita Mas aqui comigo é assim, velho Eu sou caminhoneiro, porra Os caras acham o quê? Que vão ficar aqui na minha... Sai da freia Olha Mano, o caminhão é muito cabuloso, né, velho? Caralho Eu acho que realmente foi muito pouco aproveitado no jogo, assim Os caminhõezinhos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer essa... Ah! Faz isso não, porra Aí, vem Boa, peguei Olha, eu levei o carro ali por baixo de mim, velho Caralho Saiu ali a cabine Mas beleza, consertamos Eu acho que se eu fizer a volta por aqui Talvez seja interessante Porque aparentemente o negócio está pra lá, né? A impressão minha Eita, cuzão Não sei onde entrega o bagulho, mano Que merda, né? Eu acho que esse pai é ali no estaleiro, mano Mas aí eu errei já feio o caminho Porque daqui não tem entrada pro estaleiro Pera aí Porra, esse jogo... O radar ter sacaneado aqui com a nossa vida Eu fui mancada, hein, mano Aqui, ó Apareceu Eita, cuzão E esse lag aí, hein? Cadê? Põe aqui a marcação Beleza Coloquei Vamos ter que fazer uma voltinha por aqui Em algum lugar, né? Deixa eu fazer a volta aqui com cuidado Olha os caras do Bug Stars Consegui Beleza Aí vamos seguir a nossa rota agora Obedecer aqui O Jeep é... Opa! Espera aí que tem um caminho por baixo aqui, amigo Dá ré, dá ré Olha o caminhão dando ré Tem que rolar toda aquela simulação, né? Já É lógico, galera Se você baixar o mod aí Você vai poder, obviamente, jogar ele Com mais seriedade do que eu Porque essa aqui é a parada, né? Você realmente aí Ter como um simulador Mas eu só queria trazer realmente Essa experiência aí pra vocês Eu acho que é bem legal mesmo A possibilidade Sabe, Sadeus, o que vai acontecer Nessas cinco missões do jogo Padrões, né? Do modder E nas próximas missões aí Que o pessoal for adicionando também Talvez gere uma série Aqui pro canal de caminhoneiro Patife no GTA V Deixa a opinião aí de vocês Hoje ainda Talvez já saia Um segundo modelo De um vídeo ainda Eu não sei se amanhã Nesse estilão de mod mesmo Com jobs alternativos No caso aqui Hoje caminhoneiro Mas eu já vi que tem Algumas outras paradas Tipo motorista de ambulância Cara, eu era um ótimo motorista De ambulância em Vice City, viu? Vai que aqui eu sou um bom motorista também, né? Eu vou falar também Que se você estiver jogando A campanha normal, né? Esse mod aqui Ele pode acrescentar coisa pro seu jogo Tipo, no caso aqui Eu tô jogando com uma campanha zerada E cheia de dinheiro Mas se você estivesse jogando Sozinho, pá, né? Sozinho não Jogando sério Single player é história Eu acho que isso aqui Só tende a acrescentar Mais uma propriedade Pra você comprar No caso A propriedade dos caminhões E ela gera, sim Algum dinheiro, né? Pouco dinheiro Pouco dinheiro Mas gera alguma coisinha Certo? Deixa eu ultrapassar aqui A milhão Estamos chegando aqui Fazendo nossa primeira entrega Como caminhoneiros no GTA V Eu só queria realmente Baixar mod de caminhão Porque ia ser irado pra caralho Vamos lá, gente Sai da frente, gente Sai da frente, gente Meu Deus Caminhão passando Caminhão passando, jovens Tá por ali, ó É que eu vou fazer a entrega, hein? Como é que eu faço a entrega? Peraí, acho que eu tenho que manobrar Opa Manobrei aqui, ó Vamos entregar aqui o bagulho direitinho Certo? Opa 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 Peraí, peraí Tem que puxar pra cá, né? Eu não manjo muito de movimentação de caminhão, gente Assim, ó Aí, garoto Olha só Eu sou muito caminhoneiro Caminhoneiro Eita, porra Já peguei outro já, velho Já peguei outro Já posso continuar aqui E fazer a próxima entrega, jovens Que isso Eu já emendei uma entrega na outra, velho Que da hora Esse mod é muito bom, mano Pra quem quer brincar de caminhoneiro Fazer machinimas e coisas do estilo Muito bacana mesmo 20% de dano no caminhão O dano no caminhão é cumulativo O dano da carga não é Beleza, pessoal? Vamos terminando por aqui Mais esse vídeo Se você gostou e quer ver uma série Entope o dedo do like aí Mas mesmo que você não queira uma série Deixa o seu like aí Pelo trampo que foi instalar esse mod E como eu já pedi no começo do vídeo E alguns de vocês manjar Como tirar aquela telinha ali Da esquerda de mods Eu vou ficar muito agradecido Pessoal, muito obrigado Por ter assistido mais esse vídeo E até as cinco mods Cobertura completa aqui no canal Todos os links aí no canal Dá uma olhada lá Tem bastante coisa já Um abraço do Patofi Até a próxima E Valeu